Olá, marhaba pessoal, kif kuni, inshallah, mapsutim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe, Ahle ou Sahle. Neste encontro, conforme o título diz, vou lhes ensinar adjetivos positivos e negativos em árabe. Para ser mais específico, vou lhes ensinar quatro adjetivos positivos de maneira crescente e dois negativos. Palavras muito boas para você usar na formação de frases ou até para responder, para comentar, unicamente com elas. Bom, ótimo, excelente, maravilhoso e ainda ruim, horrível. Já lhe peço a gentileza de dar o seu like aqui embaixo, mãozinha, clique nela ou comente, qualquer comentário nos ajuda a divulgar o trabalho. E vamos ao conteúdo da aula. Então, quatro adjetivos muito bons, positivos para você usar, como eu disse, em construção de frases, narrações, ou usá-las unicamente em árabe, de maneira crescente, eu vou começar com a palavra NIR. NIR quer dizer bom. Repita. NIR. Lembrando que esse H ponto, nossos alunos de árabe já são craques nele, é uma letra, um som que você emite bastante ar. Para você treinar se for um iniciante, é exatamente o que você faz quando bebe algo refrescante e faz aquele barulho de satisfação. G, 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 G... Então diga, NIR. M, N, NI e força esse H ponto. NIR. Acima de NIR, eu vou colocar JAYID, que equivale ao nosso ótimo, com dois IS para você fazer isso aqui, ó. JAYID. Mais uma vez, JAYID. É, repita em voz alta. Você está numa aula de línguas. Para você aprender a falar e entender muito bem, precisa praticar em voz alta. Então diga, por favor, NIR. JAYID. Acima do JAYID, vamos ter o MUMTAZ, que equivale ao nosso excelente. Perceba que aqui eu coloquei um risquinho em cima do A, pois aqui deverá esticar esse som. Então, repita, MUMTAZ. Valorize o som do M, feche os lábios para sair correto. MUMTAZ. E no topo da pirâmide, vou colocar o RÓ-ER. O que quer dizer? Maravilhoso. Isso aqui, então, esticado o A. Esta é a parada vocálica. E depois emenda com IR. Então diga, RÓ-ER. Lembrando que dependendo da região do Brasil de onde você é, cuida com a letra R. Esta aqui é um R de orelha, de nariz. Não R de restaurante, rua, romário. Então diga, orelha. Esse mesmo R traz pra cá. E diga, RÓ-ER. RÓ-ER. Sugiro que tente memorizar essas palavras de baixo pra cima. Assim, na sua cabeça, você mantém essa régua de bom, ótimo, excelente e maravilhoso. Mais uma vez, em voz alta, por favor. E como agora nos cursos de árabe temos também alunos na plataforma de escrita. Alunos ávidos que estão aprendendo a ler e escrever também na língua árabe. Vou lhes mostrar como escrever essas em árabe. Da direita pra esquerda, bem grande. Aqui vai ter um xadda, jayid. MUMTAZ. Eu vou pegar um pouco de espaço aqui. E por fim, RÓ-ER. Aqui tem o HAMZA. Em nosso curso tem uma aula inteira sobre esse HAMZA. Agora vamos aos dois adjetivos. Negativos em árabe. Eu quis ser positivo, né? Eu quis ser otimista. Vou lhes ensinar, já ensinei. Quatro positivos. Negativo, dois, tá bom, né? Primeiro, RUIM. Pra dizer RUIM em árabe, diga, SAI-YE. Atenção pra pronúncia. Faça como estou fazendo. SAI-YE. SAI-YE. E a parada vocálica. SAI-YE. RUIM. Agora, pra dizer HORRÍVEL, diga, RAHI-BE. Novamente a dica do R, tá? Se você falar aqui, RÁ, como na palavra RATO, vai sair errado. RAHI-BE, tá errado. Precisa ter até o R, como eu disse, na palavra ORELHA. Esse R de ORELHA. RÁ, 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 RÁ. H aqui, exatamente como na palavra em inglês HELP. Bem airado. HELP. E estique o som do I. Então ficou. RAHI-BE. RAHI-BE. HORRÍVEL. E é claro que eu vou mostrar pra nossos alunos de escrita como fazer isso. SAI-YE também vai ter o HAMZA. SAI-YE. Com o HAMZA aqui no fim. E RAHI-BE com a letra RÁ. RAHI-YE-BE. RAHI-BE. Saiba que conosco você pode aprender a falar e entender árabe muito rapidamente através da transcrição fonética. E ou pode também aprender a ler e escrever, ser alfabetizado e também falar e entender. Perceba que eu disse E ou, pois hoje temos alunos que fazem conversação e vão pra escrita. Ou alunos que começam na escrita, também aprendem a falar e entender, mas aprimoram turbina ou conversação com o curso de conversação. Ambos os links estão aqui embaixo. Visite as plataformas por fora. Não tenha medo de clicar. Você as verá por fora. Somos um dos poucos cursos de idiomas do Brasil que você realmente pode ver a plataforma antes de adquiri-la por fora. Número de aulas, aulas bônus, exercício pra baixar, tudo que ele oferece. E pode começar hoje, se quiser. De qualquer lugar do mundo. Vão aprender muito, inshallah. E nos vemos na próxima. Um grande e forte abraço. Salam!